Eu não te amo O que tira a vida Kid, Kid, que Deus lhe deu É um mundo Hoje Hoje sou eu Sou eu O que é isso? 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 Eu não consegui encontrar uma ideia nesse lugar, então eu decidi fazer minha conta para o trade de drogas. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não sei! Já estou dominado! Vamos! Agiliza! Ele está na cobertura! Despreza! 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 O que estou acontecendo desta porra? O que é isso? 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 O que é? 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 Mas sente-o. Encontre-la, magnifique-o. O que é? Consigo-o! O que! Se o que é? Tira a graestal! Peguei o��elot Lizzy dead Vámonos! Vámonos! Vámono! Vámonos! E aí? Você está bem? Claro. Até o momento que minha cabeça está se esclada. Você tem que mover de novo. Eu vou dar a sua cabeça. Espere de mim. Go! Ata o gravestite! Cuidado, cara! Tomem! Puta uma na cabeça! E olha para a sua! URGH! Open the tower! This is the only way through! If I lay down cover, can you move up on him? That's anyone's guess. HEY! ASSHOLE! I'll see you next time!